No espaço aberto de hoje, destaca um dos mercados de maior crescimento no Brasil, o da aviação. O Marcelo é instrutor de voo e vai falar pra gente um pouco, daqui a pouco, no espaço aberto, sobre como funciona esse mercado, o que é necessário para ser um piloto, não é isso, Marcelo? Daqui a pouco, às 10 da noite, vocês vão ter tudo sobre instrução aérea aqui na Candidés. Espaço aberto, daqui a pouco, às 10 da noite, eu espero por você.